Este salmo promete sucesso a Davi, ou a sua linhagem, e o sucesso é prometido com base na majestade e soberania de Deus. Por isso, lemos no verso 6, quem nos céus é comparável ao Senhor? E a resposta está no verso 7, no verso 8, Deus é tremendo e poderoso. Deus promete sucesso e vitória a todos nós, e Ele faz isso porque sabe que é capaz de nos garantir o que promete. E quando obtivermos sucesso na vida, façamos como salmista, deixemos as honras para o nosso Deus, porque Ele é o responsável por tudo de bom que acontece com todos nós. Desfrute hoje de um dia abençoado.